Por falar em Anápolis, vamos falar agora de Copa Verde. O Anápolis foi eliminado também da Copa Verde pelo Porto Velho, lá em Rondônia. Olha o jogo aí, ó. Lá em Rondônia, bicho, o povo. O Caio Vinícius fez 1x0. O Marcão, aquele Marcão, vai empatar de pênalti aos 53 do segundo tempo. Aí lembra de eu falar que na Copa Verde o empate não tinha vantagem? Aí a decisão foi para os pênaltis. Aí o Stéfano fez isso aí, ó. O Stéfano foi o que fez o gol do Anápolis e classificou o Anápolis na Copa do Brasil contra a Tombense. Como é que é o negócio, né? Um dia você é herói, no outro dia você é vilão, o Stéfano errou. Eu tô confusa. Eu achava que era a mesma competição que o Anápolis jogou e a Cidinha jogou. Não, a Cidinha é Copa do Brasil. E a... é do Brasil todo. Ah, que tanta coisa. E a... é do Anápolis a Copa Verde. É o pessoal do centro-oeste aqui, mas o pessoal do norte. Então tá eliminado o Anápolis e eliminado o Anápolis, eliminado a Cidinha, as duas equipes se enfrentam nas quartas de final no domingo lá em Anápolis.